O que é que você está fazendo aqui? É, eu sou o Matheus, sim. Olha só, você ainda lembra de mim? Sabia que você ia voltar. Eu tinha certeza. Sai daqui. Vai embora. Você está bêbado. Nada mudou. Quem você pensa que é para vir na minha casa procurando a minha mãe? Como você descobriu onde a gente morava? Não, eu não vou chamar ela. Você abandonou a gente, agora vem com esse papo de arrependimento. Sabe qual é o pior? O pior é que é capaz dela acreditar em você. Sabe por quê? Porque diferente de mim, ela sempre sonhou com o dia que você fosse aparecer e a gente voltasse a ser uma família. Né? Papai. Mas eu, eu não. Não, eu não acredito nessa sua história idiota de sequestro. Faz 20 anos que a gente não tem notícia sua. Eu acho que você está esquecendo de algumas coisas, mas eu vou recordar a sua memória. Há 20 anos atrás, você abandonou a sua mulher, seus dois filhos, no meio da rua depois de seremos despejados de casa. O quê? Te perdoar? Você tem noção de tudo que a gente passou? A gente teve que morar na rua por meses até conseguir a ajuda. Sai daqui! Sai! Você não faz parte da minha família. Quero que você vá embora. Eu te odeio. Eu te odeio. Você não faz parte da minha família. Você não faz parte da minha família. Você não faz parte da minha família. Você tem noção de tudo.